Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Bom, vocês estão acompanhando comigo a concretagem, a reforma do quintal, né? Não mostrei todos os detalhes, mas estou mostrando aquilo que dá. Então vamos ir fazendo e vocês vão acompanhando conosco. A gente agora vai fazer um traço de concreto, para vocês entenderem o traço que vai ser usado aqui, tá pessoal? Eu vou colocar 12 baldes, eu uso balde de 10 litros, eu vou colocar 12 baldes de areia, 12 baldes de brita zero e um saco de cimento. Só que eu vou fracionar, vou fazer meio saco de cimento, tá? Poderia ser colocado 15 baldes de areia e 15 de brita zero também, se você quiser, tá? Por que eu estou colocando a brita zero? Porque a brita zero preenche menores espaços vazios, tá? Como eu não preciso de grande resistência, se eu precisasse de mais resistência, eu usaria uma brita maior. Muito embora a brita zero também atinja uma resistência muito alta, tá? Não é porque tem que estar cheio de brita para poder atingir resistência, não. Tanto é que o grout é um concreto de alto desempenho e praticamente não tem brita, né? Então assim, vamos fazer agora esse traço fracionado. Vai ser meio saco de cimento, então eu tenho aqui 6 de areia, tá? A gente vai colocar meio saco de cimento, que cabe em dois baldes, né? Vocês sabem que por causa da densidade do cimento, ele não dá 5 baldes, ele dá só 4. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo, pessoal? Coloquei o cimento, tá? Pegou uma luvinha, né? Para não ficar cagando a mão toda. Bom, agora vem o diferencial, diferencial que vai ter nesse quintal. Nós vamos concretar todo o quintal com rebotec, todo, todo, todo o quintal vai ter rebotec. Por que que eu vou fazer isso? Para proteger de uma vez por todas de infiltração, vazamento, que venha para o futuro. Pessoal, eu tenho recebido muitos conselhos para usar máscara, né? E às vezes, a gente peca muito na hora de dosar um traço. Muito embora, muito embora nem sou eu que fico dosando o traço. É mais o meu ajudante, né? Só que a gente quer mudar essa rotina e usar máscara. Por que? Vocês estão certos. A gente tem que se preocupar com a saúde. O rebotec é um produto muito fino, né? Então, ele faz muita poeira. Quando está batendo, então, faz poeira pra caramba. Cimento também é um produto que faz muita poeira. Então, se vocês me virem sem máscara, me corrijam, por favor. Por que eu sei que vocês me corrigindo, a gente vai acabar refletindo. E vai cuidar mais da nossa saúde, né? Bom, para vocês entenderem agora, tá? Vamos usar o seguinte. Não precisa botar 4 quilos aqui. É uma calçada. Eu vou colocar 1,5 kg. Porque esse pote aqui tem 1,5 kg, tá? Ou seja, 1,5 kg vai dar 3 kg. Porque aqui é meio saco. Então, eu vou colocar, pessoal. Aqui, ó. Tem 1,5 kg, tá? Eu vou colocar a metade dele. Por quê? Porque eu vou colocar sempre um desse pra cada saco de cimento. Por que eu vou colocar só isso de rebotec? Porque é uma calçada e eu não preciso. Não tenho aqui nenhum problema. De nada, praticamente. Mas, para garantir que vai ficar sempre bom, eu vou colocar só um pouco de rebotec. Então, todo o meu traço vai ter a metade, tá? Desse produto aqui, ó. Que é um produto muito bom. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de rebotec. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui, tá vendo? Ó. A gente tem pelo menos aqui uns 50 baldes de rebotec, tá? Para que isso? Você pode ver, ó. Chega tudo aqui no meu nome, ó. Ó. Wesley Pereira Corrêa, tá vendo? Então, esses rebotecs aqui, são exatamente para a gente usar sem dó. Beleza? Outra novidade que vai ter nesse traço, que nós vamos usar também, pessoal, é a fibra. A gente vai usar as fibras, tá? Eu vou usar as fibras. Uma das razões também de eu usar pouco ferro é que eu quero usar as fibras. Não que a fibra substitua o aço, mas ela diminui a necessidade de colocar tanto aço, tá? Um saquinho pequeno. Aí, para cada traço desse, como é meio, eu vou colocar meio saco de fibra, tá, pessoal? É recomendado 200 gramas de fibra para um saco de cimento. Então, eu vou colocar 100 gramas para cada meio traço desse, tá? No caso, quando eu fizer o traço inteiro, aí sim a gente vai colocar um saco de fibra. Aqui, pessoal, ó, aqui é a fibra, tá? O que acontece aqui, ó? Eu vou colocar para bater. Vou colocar para bater aqui. Mestre, traz a água aí, a pedra. Ó, olha a poeira. Ó, olha a poeira. Bom, pessoal, olha só. A diferença do concreto com fibra. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo as fibras aqui que vai acontecer? Ó. Foca bem para o pessoal poder ver, né, tá? Se você olhar aqui, ó, por exemplo, ó. Você vai ver, ó, que tá cheio de fibra aqui, tá vendo? Então, isso aqui vai aumentar muito a resistência do nosso concreto, tá, pessoal? Beleza? Agora é o seguinte. É recomendável bater pelo menos 5 minutos na bitoneira. Onde você pode encontrar essa fibra aqui? No site da inovessuaobra.com.br. É mixaria. Se eu estiver enganado, acho que é 6 reais o saco, tá? Vou deixar aqui no vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem lá e comprar a fibra de vocês. Tá bom, pessoal? Se puder amolecer mais, eu te agradeço. Tá aí. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.